Pra mim, se preocupar com o tipo Ai, nossa, ele é grosseiro Ai, ele faz piada escrota Ai, ele faz comentário maldoso Ai, tipo Pô, é a coisa mais irrelevante Na minha opinião sobre um político Na minha opinião E eu não gosto do fato de estarmos criando uma geração hipersensível Que se sente muito machucada e afetada Porque o cara falou uma grosseria Nesse sentido, eu acho que é pior do que irrelevante Eu acho que é prejudicial Eu acho que é mais tóxico Você ficar todo nesse tipo Não pode falar nada Porque se ofendeu alguém É um problema absurdo, gravíssimo A gente não pode mais correr o risco de ofender os outros Eu acho isso problemático Porque tá criando uma sociedade fraca Uma sociedade Cheia de problemas psicológicos Porque não sabe lidar com um apelidinho Com um bullying, com nada Sociedade sensível diz o emo Isso não é grave A galera tá precisando tomar esporro de um emo Sobre sensibilidade Tem um emo dando esporro nas pessoas por serem sensíveis demais Isso é... Porra, isso deveria ser mais motivo ainda Pra que fosse ultrajante Eu sou o emo aqui E eu sei que a galera tá muito sensível Quem se ofende com essas coisas Nunca fez cinco séries Aiubi, ha-ha-ha-ro É, muito obrigado pelos beats, Carol Sovaga A quinta série é importante pra criar um pouco de casca grossa A gente fala, tipo, casca grossa O que que é? Aquele cara é casca grossa O que que é um cara casca grossa? Como disse Jordan Peterson Pra ser capaz de pensar Você tem que arriscar ser ofensivo Peterson É isso aí mesmo que o Peterson disse Sim, mano Você... Não tem como você não correr o risco Num debate, numa argumentação Não correr o risco de acabar sendo insensível Perdi o fio da meada Mas enfim, é basicamente isso Ah, eu tava falando sobre casca grossa Por que que era um elogio? Por que que era uma coisa boa? Ainda é Mas cada vez menos Por que que é bom uma pessoa que é casca grossa? É uma pessoa que ela não se deixa abalar por qualquer coisinha É uma pessoa resiliente É uma pessoa durona É uma pessoa que é difícil você Vai soar esquisito Mas é difícil você penetrar É difícil você atingir lá dentro dela E eu sei que isso dá um monte de trocadilhas Mas pelo amor de Deus Vamos falar sério Porque a pessoa tem uma casca grossa, pô A pessoa conseguiu se fortalecer Fortalecer a própria casca De forma que é difícil você atingir ela É uma pessoa durona? É uma pessoa badass? Isso é uma coisa ruim? Não! Isso é praticamente essencial Deveria ser essencial Na minha época Falando que nem o velho agora Mas na minha época A gente aprendia que tipo assim Os pais eles tinham que ser mais duros com os filhos Porque O mundo lá fora Não seria Esse mundo cor de rosa Arco-íris, purpurina Lantejolas Do tipo Ai Tadinho de você Vamos cuidar de você Com todo amor e carinho Não! Você ia ser cobrado Você ia ser Zoado Você precisaria saber lidar com isso Isso é uma coisa ruim? Isso é um valor ruim? A pessoa tá muito mais preparada A gente tem uma geração hipersensível E a gente tem cada vez mais problemas psicológicos Ó Quer saber uma parada? É o momento perfeito pra mostrar um tweet pra vocês Uma quebra de expectativa bizarra Mas muito, muito legal E aí vamos ter alguns dados Que eu não vou saber de cabeça Mas Que são muito pertinentes pro momento Fazer com que as pessoas percam motivação Coragem e força É uma tática de pré-guerra De uma certa organização soviética É, mano Isso tudo é estratégico É mesmo Isso parece muito teoria da conspiração Mas tem muito fundamento, tá? Uma hora eu trago isso pra vocês Aqui, ó Aqui, plot twist Eu vou deixar vocês terem um plot twist Vamos ver o vídeo dela Nós somos a geração mais livre Empoderada Sem tabu E com a maior tecnologia Dos últimos tempos Mas a verdade é que nós também somos A maior geração Sem compromisso com a família A geração amante do divórcio Nós somos a geração que tem carro na porta Cardápios Temos na mão Drogas e bebidas Nós temos a vontade E sexo Arrasta pro lado Mas a maior verdade de todos os tempos É que nós somos a maior geração Depressiva Ansiosa E suicida Dos últimos tempos Nós fomos enganados Não existe felicidade Onde não existe Regra E princípios Cara, é perfeito E não é incrível Eu falei aqui A quebra de expectativa, ó Eu tava esperando Uma militada errada Eu falei até Agora eu sei como vocês se sentem Quando se deparam com um emo Falando sobre política Primeira vez que vocês viram um emo Falando sobre política Que muitas pessoas Somente tiveram tipo Esse moleque vai falar merda E aí acabaram muitas vezes Concordando, né Os estereótipos Geralmente são precisos Mas às vezes Eles erram rude E é sempre uma experiência curiosa Quando isso acontece Mas isso é o menos importante O que ela falou aqui É exatamente isso Cara É a geração que tem tudo na mão Tem tudo de bandeja Tá tudo fácil Fácil Não precisa lutar por nada E tá todo mundo super preocupado Em Cuidar dos sentimentos E ser cheio de dedos Eu já acreditei Não, isso é legal A gente tá evoluindo É uma coisa importante, né Que as pessoas se tratem melhor Com mais respeito Se tratar melhor Com mais respeito É uma coisa boa Uma coisa positiva Só que a gente escalou muito isso A gente foi além Não pode brincar Não pode zoar Não pode tratar a pessoa Como um ser humano Com, sabe Com a capacidade De lidar Com os próprios sentimentos E o que que isso causa? Ansiedade Depressão Estresse Tudo isso que ela citou ali Essa é a nova geração A geração cuidada Com leite, com pera e ovo maltinho A geração criada Com todo mundo cheio de dedos Não, porque não pode Não pode machucar nada Não pode fazer nada Que corra o risco De ofender De fazer a pessoa se sentir mal A gente precisa aprender A lidar com os próprios sentimentos A gente precisa aprender A lidar Com uma ofensa Com um apelido Com uma crítica Uma crítica Tem gente que Não sabe lidar com crítica Não sabe escutar um não Se escutam um não Tipo O mundo acaba Se escutam uma crítica O mundo acaba Porque não pode ser criticada Não pode ouvir nada Que de alguma forma Talvez machuque É uma geração Despreparada E é por isso Que é uma geração Tão problemática Cheia de problemas mesmo Problemas aqui Pra resolver Cada vez mais Cobra Kai serviu Pra lembrar isso É Cobra Kai mostra Isso Eu acho Muito Contra intuitivo Eu tenho ressalvas Em falar sobre isso Eu Porque assim Eu não acho Que seja uma coisa boa Mas em certa medida O bullying Edifica mesmo As pessoas não deveriam Sofrer bullying Não é Eu sei que eu Estou glamorizando O bullying Mas é a questão De tipo assim Cara O ser humano Precisa aprender A lidar com adversidades É a falta de princípios Regras Moralidade Seixo todos tem por aí Mas intimidade É a coisa mais rara Nesse século nojento Pessoas pagam Por only fans Pela ilusão De intimidade Pra você ver O quão em falta está É Bons pontos Kenny Valeu pelos beats Bullying e zoeira São coisas diferentes É Então tipo assim Claro Uma zoeira mais saudável Muito melhor E bullying Pô Bullying destrói O psicológico das pessoas Então tipo Eu me arrependo Do que eu acabei de falar Há poucos minutos Aquela parada Live a gente devaga Porque isso pode ser Pode ficar Só de um jeito muito errado Tem gente que tem O psicológico destruído Tem gente O problema é que Depende da forma Como você encara Como você lida com aquilo E cobra cair Na verdade Toca exatamente nessa tecla Você pode Lidar com o bullying Com a zoeira Do jeito moderno Que é tipo assim Ai ele me xingou Meu Deus Eu fui Criticado Minha vida acabou Não sei como Você pode fazer isso Ou você pode pensar Porra Pau no cu desse cara Vou mostrar que ele está errado Eu sou foda Ele está tirando onda comigo Então vamos ver Quem é que é o cagão aqui Vamos ver E você tem atitude Você tem uma atitude Para enfrentar aquilo Você precisa aprender A enfrentar esse tipo de coisa E as pessoas não aprendem mais E aí é tudo um bando de bundão É isso que cobra cair mostra Mostra o cara Que soube lidar com isso E claro Depois tem o arco Do personagem lá Que ele vira um Um valentão Filho da puta Mas tem o arco Em que ele aprende A lidar com aquilo E ele cresce Ele evolui Ele amadurece Claro A vida dele melhora 100% Porque ele aprendeu A lidar com isso Tem o discurso Do Rock Balboa Que mandaram aqui Que é um belo discurso Vamos escutar ele Que é um momento Apropriado pra isso Deixa eu colocar aqui Acha que eu prejudico você? Acha Tá me prejudicando Essa é a última coisa Que eu quero na vida Eu sei que você não quer fazer isso Mas é exatamente O que está fazendo Não liga pro que as pessoas pensam Não tem como moda Que as pessoas fiquem fazendo Piadinhas de você E eu vou estar incluído nisso Acha que isso está certo? Você acha? É Você não vai acreditar Mas você cabia aqui Eu segurava você E dizia para sua mãe Esse menino vai ser O melhor menino do mundo Esse menino vai ser melhor Do que qualquer um Que conhecemos E você cresceu Bom Maravilhoso Foi muito legal Ver você crescer Foi um privilégio Aí chegou a hora De você ser adulto E conquistar o mundo E conquistou Mas em algum ponto Desse percurso Você mudou Você deixou de ser você Agora deixa as pessoas Botarem o dedo na sua cara E dizerem que você não é bom E quando fica difícil Você procura alguma coisa Para culpar Como uma sombra É Eu vou dizer uma coisa Que você já sabe O mundo não é um grande arco-íris É um lugar sujo É um lugar cruel Que não quer saber O quanto você é durão Vai botar você de joelhos E você vai ficar de joelhos Para sempre se você deixar Você Eu Ninguém Vai bater tão duro Como a vida Mas não se trata De bater duro Se trata de quanto Você aguenta apanhar E seguir em frente O quanto você é capaz De aguentar E continuar tentando É assim que se consegue vencer Agora se você sabe O seu valor Então vá atrás Do que você merece Mas tem que ter disposição Para apanhar E nada de apontar dedos Dizer que você não consegue Por causa dele Ele ou dela Ou de quem seja Só covardes fazem isso E você não é covarde Você é melhor do que isso Isso aqui Essa cena Isso aqui é conservadorismo puro Silvester Stallone É brabo É brabo E ele vai lançar filme novo E vocês devem estar ansiosos Porque esse cara É uma resistência em Hollywood Isso aqui Isso aqui É um discurso que está em falta Isso aqui é o que não se fala mais Agora é exatamente o contrário É exatamente essa a lição Porque ao invés de aceitar Que a vida é dura E que você precisa aprender A lidar com isso O que eles estão tentando fazer É amaciar a vida Então a vida não pode mais ser dura Não, não, não Qualquer coisa Que seja dura na vida Está errada E tem que acabar É isso que estão tentando fazer Tipo perceber Ao invés de perceber Que é uma realidade da vida Você vai passar por dificuldades Você precisa aprender A lidar com isso E isso não é negociável Infelizmente Porque todo mundo Em algum momento da sua vida Vai perder alguém Todo mundo Em algum momento da sua vida Vai errar Vai falhar Vai fazer merda Vai ser criticado Vai ser cobrado Todo mundo Em algum momento da sua vida Vai precisar ser forte Para lidar com o problema Não tem como isso Não acontecer em nenhum momento Você não pode excluir isso da vida Mas é o que estão tentando fazer E isso gera pessoas fracas Covardes Pessoas que Não conseguem lidar Com os próprios problemas Com a própria cabeça Por isso que é uma geração Com cada vez mais problemas Na cabeça Para resolver Porque não consegue lidar Consigo mesmo Não tem mais Não tem mais problema A diversidade Qualquer diversidade Que aparece É um problema Alheio É um problema externo Que cabe aos outros resolver E você não tem mais Que lidar com problema nenhum Tá tudo fácil Na sua mão As pessoas estão Sem propósito As pessoas estão Sem resiliência É uma geração Que é o oposto Da casca grossa É o oposto Da casca grossa E desejar isso Almejar isso É a ruína É a ruína Porque é a criação De uma sociedade fraca E aí a gente Vem naquele clássico Tempos fáceis Criam pessoas fracas E pessoas fracas Criam tempos difíceis A gente tá nos tempos fáceis Criando pessoas fracas E isso é Claro como a neve Isso é nítido É fácil perceber É exatamente O que tá acontecendo agora A gente tá num tempo fácil Criando pessoas Muito fracas E essas pessoas Muito fracas Estão criando E vão criar Tempos difíceis Então é isso que eu acho Dessa galera Que tipo Hoje em dia Fica todo cheio de dedos Eu não gosto Eu tento tratar as pessoas bem Eu tento ser legal Com todo mundo Eu tento ser Carinhoso Cuidadoso Atencioso Eu não gosto De sentir Que eu tô fazendo Uma pessoa Se sentir mal Mas nem todo mundo é assim Nem todo mundo pode ser assim E apesar de ser assim Eu tenho Eu sei Que eu consigo lidar Com uma crítica Com um comentário ruim Com um comentário negativo Óbvio que eu consigo né Olha o que eu faço Eu escuto isso aos montes E eu Eu sei Que é muito melhor Pra você Se você também conseguir lidar Se você se fortalecer É muito melhor Quando você consegue lidar Com essas coisas Com esses E aí Tchau, tchau.